Estamos aqui na rua Ilhota, na outra rua aqui, lá da rua Ilhota aqui, pegando uns brinquedos, projeto ação social entre amigos, com o pessoal aqui, mais uma vez aqui, aí é. Parece criança, né? Projeto Nova Esperança, trazendo alegria a nossas crianças do bairro Itacolumi, Balneário e Pissar e toda a região, com ação social entre amigos. Tá, ganhasse o presente, dia 22, vai ser ali, na outra rua ali, é uma festa, camelasta, pula-pula, algodão doce, dentista, cabeleireiro. Tem que ter o nome, da mamãe ou do papai, responsável. Tchau, tchau, tchau.